Fala galerinha do YouTube, estamos trazendo mais um vídeo para vocês, pessoal, estou aqui montando um setupzinho de uma estratégia que a gente aborda, abordou na quarta-feira no treinamento presencial, tá? O fone, eu acho que eu melhorei aqui o volume para vocês, fiz uma mudança que eu acho que eu melhorei, deixa eu só ver se está aqui direitinho o volume, tá, top, vamos lá, acho que até melhorou aí, né, depois da abertura o volume. Gente, estamos com uma fila de espera gigantesca, tá, não estou conseguindo dar conta do jeito que eu estou fazendo para dar qualidade e um ensino bom para todo mundo, não estou conseguindo dar conta, porque se a gente coloca muita gente, a gente não consegue dar suporte, não consegue tirar dúvida, não consegue ajudar, óbvio, é muito explicado, é muito fácil, é muito tranquilo, mas ninguém é igual a ninguém. Tem gente que não entende as coisas, tem dúvida, é complicado e a gente sabe que é assim, então não tem como a gente entregar um negócio de qualquer maneira, se for fazer de qualquer maneira, eu não faço esse negócio bom de qualidade, tá? Essa estratégia, gente, ela é uma estratégia de quarta-feira, tá? Nós temos aí estratégia para segunda, terça, quarta, quinta, sexta e eu acho que ainda tem uma que tem duas estratégias, deve botar em torno de seis estratégias por enquanto, tá? Que eu desenvolvi durante essas, essa uma semana com cada turma, né? Uma semana, uma semana, uma semana, temos um mês aí, que eu não consigo dar conta e não consigo também acostumar com esse ritmo mais, porque você fica com uma obrigação, é muito pesado, é muito complicado e é tirar dúvida e é complicado, gente. Então, eu prefiro, tá? Estou dando uma pausa nesse treinamento presencial, olha os resultados que nós tivemos, tá? Olha os resultados, acabei de postar esse aqui agora, olha aqui, a estratégia de segunda-feira, ó, olha aqui, ó, a estratégia de segunda e ele fala, eu perguntei para ele, é de segunda, assim, só usando ela, isso aqui é aluno da primeira turma, se não me engano, tá? Só de segunda-feira, tá aí, ó, sequência de acertos, ó, olha a outra, ó, tá em quarto lugar no Brasil, tá? Aluno meu, quarto lugar, ó, tá aí, ó, estratégia, olha aqui, ó, ó, saque, 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 vai embora, aluno desse, ó, dessa mentoria que fizemos, tá? Deixa eu ver, tá gravando? Acho que não tá gravando, tá gravando, ó, aluno aí dessa mentoria que fizemos, tá aí, ó, olha aqui, ó, saque solicitado, tá aí, top, olha aqui, ó, passando para agradecer, ó, tá aí a sequência e assim vai, ó, é muita coisa, tudo, aluno, ó, no grupo, a galera conversando, as estratégias, ó, tá aí, tem aqui, ó, esse aluno, ó, 25 a 0, ele fala, surreal, 25 a 0, com as nossas estratégias, então você vê que é algo que funciona, ó, não é difícil, você tem que ver qual você vai se adaptar, eu, por exemplo, tô usando aqui hoje a de quarta-feira, só que o mercado, ele tá meio enroladinho aqui, ó, tá meio preguiçoso, não tá tomando uma tendência bonita, aqui, tá rompendo, ó, rompeu, rompeu, não dá pra gente fazer, né, galera? Já sabe, a estratégia, ela te dá tudo, ela te mostra quando entra, quando não entra, quando o mercado tá enjoado, ó, aqui perdendo chance, ó, teve uma entrada muito boa, tá aqui, uma entrada muito boa, top, eu não tava vendo isso, vou ficar aqui pra ver se a gente vê alguma coisa, então, pessoal, é fácil, tá, é não complicado, o que que eu decidi fazer? Os alunos, poxa, Thiago, é muita coisa nova, são estratégias novas, e eu não vou perder tempo explicando metodologia, eu te ensino a estratégia, porque você já é aluno nosso, então você já sabe, suporte, assistência, atendência, eu já falo com o tipo, como se estivesse falando com o grande, tá? Então a gente ensina, a gente gasta o tempo ensinando a estratégia, por que entrar, por que não entrar, as falhas, os acertos, etc. Então é um curso que realmente é pra quem é aluno, tá, porque se você não é aluno, se você não tem uma base de mercado, se você não conhece a minha metodologia, não tem como te ensinar nada, você fica perdido, tá, então é uma coisa que é pra quem é aluno. E o que acontece? Eu decidi fazer duas mudanças, uma, uma mudança, quem comprar o nosso curso, tá, vai ganhar, Ah, quem comprar o curso no site, tá, se você comprar o curso lá no site, você já vai ganhar esse curso de estratégias. Apenas no nosso site vai ter essa opção pra quem comprar agora, tá, quem entrar agora, eu vou estar dando de brinde, esse processo aqui, desse curso gravado. Comecei a gravar ontem, tô trazendo as aulas, ia até gravar agora, mas aí falei, não, vou botar aqui no YouTube até desistir, interromper a gravação ali com alguns segundos e vim pra cá pra aproveitar isso. Tá faltando, eu acho que hoje eu termino de gravar o curso das estratégias, e acredito que amanhã a gente já comercializa. Só que o povo é maluco, tu fala uma coisa e entende outra, dá até raiva, né, mas quando vem com burrice eu não vou nem responder, tá, tu fala uma coisa e o povo vem com outra, outra burrice, não dá. E o que que vai acontecer? Esse curso aqui, esse treinamento, essa notoria, a galera, pô, Thiago, grava, porque eu quero rever muita coisa nova, eu quero rever. Eu falo, gente, vocês não pedem aula ao vivo? Então pra que vocês querem que fique gravando? Aí acabei que gravei e tal, só que eu não vou te mandar aulas gravadas, eu vou gravar uma aula especialmente com a metodologia, com a didática, pra um curso online, tá, que é o que a gente precisa trazer pra vocês. Estarei gravando e terminando hoje, não sei, acredito que eu vou alojar no site, ou eu vou alojar numa plataforma, ou o que que eu vou fazer, tá. Entra em contato comigo, porque a partir de amanhã acredito que vai estar tudo pronto pra se comercializar. Amanhã, até o final do dia de amanhã, tá pronto, e você vai receber aí de 5 a 6 estratégias que você possa operar e ter bons resultados, beleza? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, só pra ver o negócio. Vou aproximar aqui, porque eu acho que eu vou ter que mudar a outra estratégia aqui, por um negócio que tá meio enrolado. Deixa eu ver. Ó, você vê aqui, aqui daria, mas tá tudo muito grande. Eu vou fazer uma mudança aqui, gente, eu acho que eu vou ter que operar a outra estratégia, porque aqui tá bem lento, tá bem... O mercado tá bem sem movimentação, sem tendência. Eu tô operando uma estratégia aqui, ela é de tendência. Aqui não, aqui não... É, eu vou deixar aqui, eu vou... E vou observar duas estratégias em uma só, pra ver o que que eu consigo fazer. Acho que assim tá bem, tem que fazer assim. Pra você entender o que que eu vou fazer, eu vou montar aqui tudinho... Eu vou estar em... Aqui, aqui dá uma metrada. Vou pegar aqui. Estarei montando tudinho, deixando tudo bem bonito, tudo bem didático, com a qualidade que vocês já conhecem. Que eu dou o máximo pra explicar algo, pra quem entra na cabeça de vocês, pra que fique bem entendido. E a gente vai tá entregando pra vocês isso, acho que é a partir de quarta-feira, tá bom? Um conteúdo novo, tá? Um conteúdo voltado pra estratégia, pra entrada de operação, tá? Não é um curso em si, é uma mentoria de estratégias. Ó, aqui me pegou. Parece que me pegou, né? Tá querendo pegar. Tá querendo pegar, eu já vou deixar aqui uma nova que já pode me aplicar aqui. E... E eu pego ela aqui, ó. Deixa eu só ela... Firmar aqui, eu vou pegar ela aqui pra volta. Tô caminhando. Ó, 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 ó. Deu vitória ainda, gente. Deu empate. Eu pego ela aqui, ó. Já dava um empatezinho ali, tá? Só que na... Na digital, o empate é deles, né? Ela é com empate. Você pode ver que deu um empate ali, eu botei agora aqui e pego ela de novo. Tô até fazendo um pouquinho diferente aqui, mas é só pra... Por causa do empate aí que ela finge, beleza? Então, vamos deixar ela aí, ó. Tinha sido um empate. Acontece, né? Toda estratégia pode ter os seus pontos fracos. O que foi a corretora simplesmente que nos deu um empate. Mas como a gente já conhece a metodologia, então não tem problema. Eu não me preocupo com isso. Ó, operação segura, sem calor, tá? Aqui passamos um calorzinho que já não passou. Mas estamos seguindo aí a metodologia. Ó, ó, kid. Kid, 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 kid. É muito tranquilo, gente. Operacional muito tranquilo, tá? Não dá susto. Você sabe o que tá fazendo. Deixa eu me minimizar aqui só pra ver. Pá, 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 pá. Aqui eu vou deixar. Tô na de quarta ainda, tá, gente? Porque os alunos vêm. Ó, bora, eu já tô na de quarta-feira. Eu simplesmente... O que que eu fiz aqui, pessoal? Tá? Eu simplesmente acreditei que isso aqui tava tentando subir e não conseguiu, tá? Tanto que ele deu aqui. E eu ainda fui, ainda, através do gatilho daqui, tá? Mesmo gatilho, beleza? Eu fui pelo mesmo gatilho aqui. E eu desconsiderei isso aqui. Acreditei que tava dentro aqui ainda da zona, tá? E fui pelo gatilho dali, beleza? Nada de novo não, tá? Só até de quarta-feira, pura e raiz. Ó, aqui tá bem ruim, cara. Tá bem ruim aqui. Ó, isso aqui já tá uma zona que tá lateralizada, né? É o range que a gente até começou em aula lá que eu falei. Então, ó. Aqui não tem como fazer nada, tá? Você não consegue fazer nada aqui, tá? Sem tendência. Vamos ver se ele rompe. Eu vou até colocar uma linha aqui pra ver. Porque se ele romper aqui... Vou colocar uma linhazinha. Ele rompendo aqui. Já é por isso que ele rompeu, né? Ele rompeu. Fez tendência aqui que eu vou... O que que o papai vai esperar, gente? O papai vai esperar a correção da tendência. Então, vamos lá. Ó, tá lindo. Vamos ver se ele vai bonitinho aí, ó. Aqui é só analisar, tá? Não se preocupa não, gente. Você que vai estudar... Você que vai pegar a mentoria de estratégias... Você vai entender tudo isso aqui, tá? Você vai falar... Caramba, Thiago, foi um negócio tão simples. Cara, sem estéreo. E muito assertivo, tá? E quando você toma porrada e sabe porque tomou, tal... Tudo muito... A metodologia é realmente muito ampla. Tá? Simples, porém muito ampla. Estratégias que você vai ver o mercado. Você vai entender. Eu acho que muda muito a visão, tá? Depois que você pega esse contexto que a gente passa e muda muito a visão. Quarta-feira, M1, tá, gente? Não tô no scalper. Tô no M1 aqui. Porque quarta-feira também eu dei uma coisa de scalper. Depois agora eu separei pra galera, pra não confundir. Eu peguei o scalper como uma aula. E botei o M1 aqui como outra aula. Pra ficar distinto ali. Mas é tudo a mesma coisa. Você que tem gravado aí, foi 30, 40 minutos de uma. Mas 30, 40 minutos de outra. Eu juntei uma só que eu separei, tá? Vai tá separada aí na metodologia nova. Pra que possa ficar bem bacana. E provavelmente, quem é aluno, eu vou tá mandando pra vocês aí em breve. Mais uma estratégia. Inspirada em uma estratégia que eu já tenho muito antiga. Estarei mandando aí pra vocês mais uma estratégia. Então quem é aluno, já vai receber mais uma aí. Pra ficar legal. Quem participou das outras turmas ao vivo, tá? Como eu disse que iria mandar, vou mandar mais uma aí. Pra gente fechar legal e ter mais uma operação. Gente, isso aqui, você tem que encontrar a que tu gosta. Tá? E abraçar ela e nela. Porque se você misturar tudo, fica complicado. Porque é muito conteúdo, tá? São, pô, imagina aí. Seis estratégias diferentes. É muita coisa. Óbvio, uma coisa encaixa com a outra, bate com a outra e tal. Mas você não deve misturar. Você escolhe um dia pra operar uma e abraça tudo ali. Ou então acha que tu mais gosta. Em si, a de segunda-feira eu gosto mais dela. Só que ela demora um pouquinho mais pra aparecer. Mas quando aparece e dá certinho, tá? Fica show. Essa de segunda-feira eu tô até fazendo uma atualizaçãozinha nela, gente. Que eu tô achando bem bacana. E também eu vou passar pra vocês aí. Um detalhezinho que eu comentei. Eu acho que eu deixei duas opções. Eu vou apenas deixar uma. Que eu acho que fica mais certa. Uma opção, tá? Cara, aqui. Aqui o que dá pra gente fazer? Será que dá? A gente pode aplicar uma estratégia de quarta aqui? Eu acho que dá, hein? Eu acho que dá estratégia de quarta-feira aqui. Tô fazendo estratégia de quarta-feira. Vou dar uma aproximação aqui pra vocês verem. Estratégia de quarta-feira, tá? Vamos ver se vai me pegar. Ou se vai querer reverter. Porque eu tô indo ali. O mercado, você pode ver que o mercado. Ele tá bem aqui, já bem descido, né? Eu ainda tô botando que ele vai descer ainda. Ele já desceu bastante. Tem que dar uma corrigida boa aí. Mas peguei, gente. Peguei, acreditando ainda que o movimento tem chance. Nem olhei porque tinha pra trás. Aqui tem. Tem um suporte forte aqui, gente. Mas eu acreditei no movimento ainda, tá? Vou pegar esse suporte aqui, ó. Eu ainda acreditei no movimento, tá? Tô acreditando na estratégia. Eu não tô nem olhando o que tem pra trás, hein? Eu nem quero nem saber do passado dela. Tô acreditando que ela tá me contando aqui, ó. Primeiro encontro. Tá me contando que saiu do convento. Eu tô acreditando. Ó, estratégia. Copo dentro, gente. Dentro, dentro, dentro. Tranquilo, tranquilo. Sem susto, tá? Sem susto. Aqui, galera. Aqui, ó. Dava pro papai pegar ainda com coisa aqui. Vou pegar. Ai, me jogou um pouco pra cima. Gente, tô confiante demais. Isso é perigoso. Eu peguei ela aqui ainda. Só que ela tá fraca, fraca, fraca. Vai, vai me pegar. Essa vai me pegar. Vai me pegar. Vamos lá. Sobe, 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 gente. Fui confiante. Fui confiante. Achei que já tinha uma tendência aqui nessa senha. Desceu. Não adianta. Tá ruim, tá ruim. Essa aqui foi a pra vocês verem lost, tá? Poxa, tinha que ter um lost. Tinha que ter um lost. Pô, eu falei que tava ruim, cara. Achei que tinha subido, ó. Pode ver que até aqui o negócio tá complicado. Não dá. Não tem o que fazer. Vamos pra outra. Essa outra tem uma porcaria. Ó, quem é aluno, você vai entender. Você vai entender o que o Tiago fez aqui. Eu acreditei, gente, que o rompimento disso aqui, ó. Estaria forte. Só que, você pode ver que ela subiu e só chegou até a sombra desse movimento. Ela não conseguiu romper. Lembra? Um, dois, três. Ela não conseguiu romper. Ela não fez ali um rompimento legal. Eu falei disso aqui, eu acho que foi na nossa quinta-feira. Na aula de quinta-feira. Eu introduzi falando sobre isso. Ou foi na aula de quarta. Acho que a turma da noite, na quarta-noite eu falei. Na turma, e o pessoal de manhã eu falei, na quinta de manhã eu falei o contrário, tá? Eu falei sobre isso. Só pra deixar ali introduzido. Eu tomei, ó. Tomei aqui. Tomei de bobeira porque eu não vi isso aqui, ó. Aqui era o começo da tendência, né? Essa aqui foi a vela de tendência. E essa vela de tendência, ela não confirmou a tendência por dois motivos. Ela não confirmou a tendência aqui e não confirmou a tendência aqui, ó. Eu acredito que aqui ela até poderia ter como uma confirmação de tendência, mas não confirmou aqui, ó. Demole, demole, né? Demole feio aí, mas vamos lá. Estratégia de quarta-feira. Eu vou tentar pegar mais uma aqui. E eu fecho, ó. Aqui, aqui, ela tá me confirmando a tendência. Aqui ela tá confirmando. Eu só preciso de ver volume, volume, eu preciso de volume, o volume tá fraquíssimo. Olha aqui, ó. Aqui eu tinha um volume forte, aqui eu tenho um volume fraco. Vamos lá. Vamos esperar aí ver se ela vai fazer. Essa cadeira minha tá arranjando. Acho que vai sair no vídeo aí também. Tá arranjando aqui. Vou botar um óleo aqui nesse eixo. Vamos lá. Vamos esperar aí. Vamos ver o que ela faz. Gente, o que você vai fazer? Ó, você. Tiago, eu quero participar. Eu quero aprender. Eu quero entender. Eu quero estar com isso aí na minha mente. Eu quero entender as estratégias. Eu quero ver qual que é melhor pra mim. O que você vai fazer? Você vai falar assim, Tiago, eu sei que vai começar amanhã. Mas eu quero participar. O que a gente tava fazendo, pessoal? Com a galera ao vivo, eu estava trabalhando um valor de, acho que, 360 reais por seis, cinco dias de aula com seis estratégias, tá? 360 reais. O que que eu vou fazer? Como aqui vai ser online? Eu tô tentando ver se a gente chega aí nos 300. 300 reais, cara. 200 reais você paga aí. O cara tava vendendo uma estratégia de merda. Você pega uma estratégia. Cada estratégia, a galera tá vendendo em 160 reais, é uma merda. 150 reais pra te ensinar um negócio de 180 pra te ensinar uma porcaria, tá? Cara, você vai ter aqui um conteúdo monstruoso. Tô dando aí um desconto da galera que foi ao vivo. Botando um precinho bem em conta, tá? Bem em conta mesmo. 300 reais. Você vai ter toda a metodologia aí pra você estudar, pra você aprender, pra você chegar em algum lugar, tá? Não tem dificuldade. Você vai realmente aprender a operar. É muito fácil. É muito tranquilo. Se você pegar uma estratégia, se você abraçar... Então imagina aí, pô, a galera que pagou aí 360. E o cara, ó, pagou 360. E não tem nem saque de menos de mil reais aqui, cara. Ó, depois que começou a estudar aqui, não tem saque de menos de mil. Tá? Ó, a gente começou aqui, ó. Acho que foi a primeira aula do cara. Foi até antes. Ele tem dois saques no mesmo dia. Ó, até aqui, ó. O cara sacava 900 e pouquinho, eu acho. Eu não lembro se isso aqui foi na outra turma. Não lembro. Mas se você pegar aqui, ó. Ó o que produziu no mês. Ó como evoluiu o operacional. Ó, depois do que a gente ensinou. Tá? Se você pegar, nem que você faça a metade disso, cara. Se você fez, ó. Pô, uma operaçãozinha ou outra. Pegou o amigo aqui, ó. Ó a sequência. Se isso aqui já te der, cara. Tá tranquilo. Eu, como eu estou gravando, eu tenho que fazer rápido aqui. Você não. Você vai pegar as melhores chances, cara. Ó, não peguei aqui, gente. Gatilha. Ó, não peguei. Não tem volume. Não peguei. Mas deu gatilho aqui de entrada. Passaria calor, né? Porque foi, voltou. Foi, voltou. Daria calor. Mas ordem ganha aqui, ó. Vitória. Por que que eu não fui? Porque eu estou meio empurrado aqui, ó. Estou meio de boresta a boresta aqui. De bobeira. Porque eu não atentei aqui, ó. Aquela explicação que eu dou sobre a reversão da tendência e a confirmação de tendência. Aqui não. Aqui já estava confirmado. A tendência se fez aqui, confirmou e foi embora. Eu não tive coragem. Agora eu vou ter que esperar ela descer aí pra ver se a gente pega alguma coisa. Como eu já tomei ali, eu não queria tomar mais uma, né? Eu preciso de uma operação bacana aqui pra mim fazer uma ordem bonita. Beleza, gente? Vamos esperar aí. Eu vou até abrir mais um. Eu acho que eu vou pegar... Deixa eu ver aqui. Foi até o... Acho que foi a última que eu peguei ali. Deixa eu pegar opções. Digital. O que que eu tenho aqui? Foi até o... E foi um SD com o card. Vamos pegar um SD com o card? Tá mais feio ainda. Tá mais feio ainda. Tá aqui. Gente, vou confiar. Depende dessa vela aqui onde ela vai fechar. Eu vou confiar, tá? Não, assim não, assim não. Assim não vai. Assim não rola. Rolou. 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 Confiei, gente. Confiei. Vamos lá. Estratégia de quarta-feira. Entrando com tudo aí na V. Raiz, tá? Quarta-feira raiz. Não analisei topo, não analisei fundo, nem nada. Só estratégia quarta-feira raiz. Setup, tá? Setup montado. Exigência uma. Exigência de número um. Um pouco falho, mas fui. Exigência dois, ok. Exigência três, ok. Entramos na operação seco. Sem mais nada, tá? Sem mais nada. Se passar calor, entramos seco aí. Só estratégia. Ó, foi lá em cima, voltou. Tá brigando, gente. Tá brigando. Agora eu vou ter que narrar isso aqui, porque isso aqui tá dando calor. Tá dando calor. Seca, seca, seca. Estratégia de quarta-feira, gente. Vamos lá. Vai, força. Força, bebê. Força, bebê. Bota uma forcinha aí. Vamos lá. Oito segundinhos pra gente fechar, gente. Pra fechar, tá? Fecha com chave de ouro. Ou fecha sem chave. Fechamos. É a última operação. Show, gente. Show. Explicações dadas. Valor, já falei. A princípio é isso. Não sei se a gente vai aumentar, tá? A princípio eu tô pensando em aumentar. Porque eu tô achando... Eu tô... Tá muito... Muito barato em comparação às porcarias que tem aí, gente. Acho que a galera que participou das semanas ao vivo vai até brigar. Vai falar, pô, Thiago, tá dando de graça. Né? Que a galera se aumenta. Pô, cara. Paguei 300 pontos. Tá dando de graça aí pra galera e tal. Pô, vão dar valor. Mas, cara. A intenção realmente... É... É simplesmente... Fazer você ter um... Você plantar algo, tá? Que você plante algo. Não é arrancar teu couro. É que você plante algo. Beleza? E você vai receber tudo isso daí. Estarei terminando hoje. E vou ver em qual plataforma a gente vai colocar a partir de amanhã. Provavelmente eu coloque dentro do meu site. Eu coloco lá no QIF e negocio algo novo aí com vocês. Tá bom? Se eu botar em plataformas, o que que eu vou ter que fazer? Eu acho que eu vou ter que cobrar as taxas das plataformas. Se eu colocar só no meu site, só que a gente consiga manter aí esses 300, mas como já tem... Eu tenho que ver as despesas, gente. Eu tô falando até sem saber. Você vai entrar em contato comigo. Eu te mando uma explicaçãozinha. Eu mando direitinho aí pra você, tá? Mando um áudio. Depois mando um vídeozinho meu mesmo. A gente vê o que que faz aí. Beleza? Então, pessoal. Mostramos a estratégia funcionando, tá? É um, dois, três, quatro. E eu acho que esse daqui a gente ganhou depois, né? A gente recuperou nele mesmo. Não foi, gente? Não lembro se a gente recuperou nele, mas a gente recuperou nele mesmo. Que foi esse aqui, ó. Não lembro. Não tinha uma a mais aqui que eu ganhei. Que eu recuperei. Eu perdi... Ou não? Eu acho que um aqui que eu ia entrar, né? Eu botei a mais e não precisei entrar. Não foi isso? Que ele voltou, né? Não lembro. Mas tá aí, ó, gente. Aqui, ó. De novo, ó. Setup, entrada, tá? Entrada de novo dando aqui, ó. Entradinha linda, tá? Essa entrada, ela... Baseada na teoria que a gente explicou na quarta-feira, tá? Outra... Cara, muito top. Cara, essa de quarta é boa, tá? Quem tá preso na de segunda... Que a de segunda é perfeita. Maravilhosa. Mas essa aqui é muito boa, cara. Olha o que que eu fiz aí, ó. A estratégia de quarta-feira. Tomei só uma porradinha porque eu entrei precipitada aqui, ó. Eu não tive a confirmação da tendência, tá? Eu não tive a confirmação da tendência e tomei uma porradinha. Mas depois eu recuperei nela mesmo. Foi? Não lembro. Não, não, não. Dei mole aqui, ó. Foi aqui que eu perdi. Perdi de bobeira. Tá? Não tive a confirmação da tendência. Então isso aqui vai... É explicado aí pra vocês. Ó, tá aí, ó. Ordemzona linda. Linda. Um exato lindo, tá bom? Cara, você fica muito fera com isso aqui. Eu tô abismado. Detalhe, eu vou postar no Instagram, gente. No Instagram. Eu vou postar no Instagram. Vai ser meu próximo vídeo do Instagram, tá? Veja bem. O próximo vídeo no Instagram está nisso aqui, ó. Eu vou postar um pequeno... O último que eu postei no Instagram foi isso aqui, ó. A próxima coisa que eu vou postar no Instagram, gente... Ó, tu vai ver como é impressionante. Eu fiquei de boca aberta. Eu peguei o gráfico. Eu tava gravando a aula. Tá? Eu peguei o gráfico. Eu fiquei de... Até comecei com a esposa. Eu fiquei de boca aberta. Aí ela falou assim... Tu não pede a Deus sabedoria? A Deus tá te dando cada vez mais sabedoria. Tu não tá pedindo? Eu peço sabedoria pra eu poder ensinar pra vocês. Aconteceu uma situação no gráfico, gente. Eu falei assim, ó. Eu só vou entrar. Olha bem. Eu falei, eu só vou entrar se o gráfico fizer isso. Isso. Isso até é de segunda-feira, se não me engano, gente. Eu falei, se o gráfico fizer isso. Se o gráfico aqui fizer isso, eu entro na próxima assim. Eu falei isso, gente. Pausei assim o ponto fixe. Pausei o ponto fixe. Desculpa. Eu pausei o ponto fixe em cima do gráfico. Desenhei. Falei, se o gráfico fizer esse padrão aqui, junto com tal, 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 tal. Falei, expliquei tudinho. Tem até que ver se eu consigo postar lá o que que eu falei. Porque eu dei uma explicação muito pica. Eu vou ter que talvez deixar mudo uns pedaços lá. Não sei. Falei, se o gráfico fizer isso daqui, eu entro na próxima pra cima. Se ele chegar nessa região. Falei. Cara, quando eu despausei o ponto fixe. Pum, quando eu fechei, tava acontecendo esse, esse, tava assim. Esse daqui tava brigando. Chegou a fazer uma sombrinha aqui pra baixo. Fechou. Verde, como eu disse. Positivo. Cara, essa aqui fez o vermelho. Essa aqui fez negativo. Chegou na região que eu queria. Eu falei, cara, olha aqui. O que eu desenhei aconteceu. Pode ver como... Cara, a estação de segunda-feira é muito pica. É muito pica, gente. Muito pica. E eu fui lá, fiz a entrada. Ganhei. Eu fiquei igual criança. Falei, caraca, aconteceu o que eu falei. Eu falei que ia acontecer isso. Aconteceu. Quando eu disse, se eu não me engano, eu acho que tava formando a primeira vela aqui. Que tava saindo de um rompimento e tal. Uma coisa assim. Cara, foi lindo. Eu sei que foi lindo. O que eu falei aconteceu. Eu falei, não, tem que postar isso. Tem que postar isso em algum lugar. Vou ver se eu consigo tirar lá alguma coisa, alguma informação. Vou postar aqui no Instagram pra mostrar pra vocês. Vai ser algo pica. Porque talvez eu ponha até no canal um trechinho lá. Eu acho que é Reels, né? Que chama, né? Talvez eu coloque até um Reelsinho lá disso daí. Pra você ver como é que é fantástico. É muito legal. Quando você tá com o mercado na tua mão. O pedaço do mercado na tua mão é muito top. Gente, ó. Ó, gatilho. Gatilho formando, tá? Reversão de tendência. A gente precisa só ter a confirmação que eu falo lá, tá gente? A confirmação 1, 2, 3 da tendência. Lembrem disso. Se você não lembra, olha a aula lá. A turma da noite. Eu falei na aula de quarta, se não me engano. E a turma de manhã. Eu falei na aula de quinta. Pela manhã. Eu acho que eu começo na aula de MetaTrader introduzindo isso aqui, tá? A aula de MetaTrader que eu explico lá. Eu comecei introduzindo esse conceito da Reversão da Tendência ali. Beleza? Só pra ficar claro aí pra quem pegou. Aí agora não. Agora quem tá pegando o curso, eu já falo na aula mesmo. Eu fiz essa mudança. Introduzi aí. Porque lá como já tava montado, eu segui. Depois eu fui montar aqui pensando na didática. Eu fiz essa alteração. Beleza, gente? Já vou postar aqui já já. Tá postando isso aqui no canal. Entre em contato comigo. Converse comigo. A gente troca uma ideia. E tá, tá, tá. Porra, tá fantástico. Tá fantástico. Graças a Deus. Tô me sentindo um negócio muito bom. Que vai ajudar muita gente aí. Um abraço. Fica com Deus. Não esqueça de seguir a gente no Instagram. Segue a gente no Instagram. Compartilha. Mostra pro seu amigo aí. A gente vai tá postando esse detalhezinho que vai ser fantástico. Peço que vocês curtam muito a próxima postagem que eu vou botar aqui no Instagram. Que vai ser fantástica. Um abraço. Fica com Deus.